E olha, na madrugada de quarta-feira, o posto de combustíveis foi furtado na cidade de Marilena. Nas imagens de segurança do estabelecimento, é possível ver um homem circulando na área externa do posto. Até que ele quebra a porta de vidro do local e entra na conveniência. Veja só, ele se cura por ali, dá aquela disfarçada, vai para um lado, e começa a bater contra a porta de vidro e acaba sendo quebrada a porta de vidro. O proprietário informou que ainda não sabe qual o valor do prejuízo causado pelo criminoso. O homem ainda não foi identificado. É o que vai acontecer agora, né? A gente fala da segurança em Maringá, os criminosos vão começar a procurar municípios vizinhos ou com um policiamento um pouco menor em relação a rondas sustentivas para esse tipo de crime.